Música Olha o olho, hein guerrero? É só o passo aberto aqui perto Fala aí meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilidade? Sejam bem-vindos Estamos trabalhando com a Fulgur de Goiânia O pessoal fez um modelinho que tinha a gente vendendo droga aqui na região. Nossa equipe tá tomando uma delimada e tá tomando o tempo hoje, mano. Tá indo naquela chuva. O lote feito pelo Virgílio. Lembrando que agora você pode estar ajudando o canal com o Bix. Quem quiser ajudar, dá uma foto, você vai ajudar bastante, tá? Primeiro link na descrição aí. O churro também aqui, o churro não acaba. O motor tá procurando aí, ó. A pessoa vendendo droga. O churro ainda tá com o carma na velha. Ali, ó. É muito baixo, tá com o baixo. É tretar que é tipo o voo. Vamos lá então, né? Pega o vagabundo. Desembarca. Porque o pai vai de doze, irmão. Larga, larga. Mandei você largar a arma, vagabundo. Tá achando que você tá onde? Precisa tirar em mim, seu velho. Ó o sangue escorrendo. Você é louco, tio. Pô, mano. Vou me molhar todo na chuva, caramba. Não sei se era só ele. O pessoal fez a delícia, mas tem um cara vendendo droga. O cara tá armado. Vamos revistar esse vagabundo. Tem uma tira da polícia toda, né, irmão? 45 comprimidos de êxtase e uma cartela de remédio tarja preta, mano. Ó o Zenói. É ele mesmo que tava vendendo droga. Ó o tirão de doze no peito, irmão. Se liga nesse mod grave. Ô, Popom, manda um equipe do IML aqui no local, porque THQ7 é muito febreado e que não existiam os ferimentos. Irmão, cara, tomou dois tiros de doze no peito. Você acha que eu vou chamar ambulância, irmão? Emergência? É SAMU, filho. Não tô vendo droga. Por que você não tá trabalhando essa hora? Pra você não tomar chuva ainda, vagabundo. Tá aí, o IML chegou. Bom dia, senhores. Bom dia. Pode levar o presunto aí, ó. Cadê seu colega? Vai tirar foto aí? Beleza. Tá aí, ó. O vagabundo foi tentar que a equipe da Romul tava vendendo droga aqui na região, ó. A casa caiu pra ele, pessoal. Vambora. Baleado com um calibre doze. Foi, meu filho? O cara atirou na nossa equipe e eu tive que revidar. Tá aí, ó. O pessoal do IML vai levar o verme. Bora sair da chuva que tá bravo, hein, mano. O que vocês acharam dessa viatura da Romul? O que é de Goiânia que já viu essa barca? Eu trobei aquela esses dias, mano. Muito top essa viatura. O bodyguard também tá surreal, hein, mano. O giroflex tá aqui, fica bonitíssimo, ó. Ó, mais uma ocorrência, irmão. Um vagabundo com a faca de perto aqui, ó. O pessoal ligou e fez a denúncia, ó. Vai desligar o giroflex, não é que a futura. Tá de faca da Pousa Alteza, né? Vamo lá. Vai na miúla. Tá com o documentado hoje, irmão. Terça-feira. O vagabundo tá com a faca na mão. Ali, a mulher, mulher. Já vi, já vi. Ó a tiazinha, não é. São suave de trás, certeza. A tiazinha é capada. Se liga, se liga, se liga. Corre não, corre não. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. O S-Bank vai fusilar ela, irmão. Bora, vai, fica a faca pra cima do Steve, ó. Ah, vai tirar meu parceiro não, filha. Tá maluca? Vai, levanta a mão, gracinha. Levanta a mão. O S-Bank é essa faca que é olhadão. Sobe essa porra. Vai, eita no chão. Bora, agiliza. Se eu for atropelado aqui pra sua casa, vai rolar. Ó, o C.P. chegou, irmão. Céu. Vai, filho. Sem gracinha. Tá na mão, guerreiro. Tá na mão. DKS todas as unidades aí. Ó, veio pra cima de mim com a faca, mano. Maluquinha. Ó a faca na mão dela, se liga. Cá, minha senhora. Você ia aonde com essa faca, minha querida? Terça-feira nessa chuva. Só desespero pra usar droga, rapaziada. Tá vendo? Nunca usem drogas. Porra, mano. Minha farda vai morrer em vida. Me encadeira disso. A chuva não passa. Eu gosto da VTR aqui. Rapaziada, é o seguinte. Vou ensinar uma coisa pra vocês. Tem muita gente que fala, ah, não pode revistar a mulher. Pode sim, tá? Policial, o homem tem sim o direito de revistar a mulher. Ah, não pode. E quando não tem uma policial feminina, a gente pode sim revistar a mulher. Ainda mais nessa situação, onde ela tá armada com faca, faca branca ou arma de fogo. A gente pode tá revistando ela. Revista ela pra gente aí, guerreiro. A gente pode se revistar a mulher. O parceiro de Lisboa é a mulher. A gente pode se revistar a mulher. A gente pode se revistar a mulher. A gente pode se revistar a mulher. Vou transportar essa mulher. Ô, 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 ô. Sai da minha viatura. Olha isso, a mulher quer ir roubar a minha viatura. A amiga dela, a nóinha de craque, se liga, mano. Vai tomar na cabeça, filha. Você nunca roubou a minha viatura no meu plantão, tia. Tá de zoeira com a minha cara, irmão. Não, 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 não. Tá de zoeira. Não, não. Tá de brincadeira isso. É lógico isso. Vamos na jabiraca, filho. Tá maluco, cara. Ô, copô. Olha como a equipe TML aqui. A equipe TML aqui tentou roubar a nossa VTL. Um cadeado quebrado, mano. Ela já tinha roubado alguma coisa quebrado. Alguma coisa que ela já tava com um cadeado quebrado, irmão. Deixa eu te falar, irmão. Tá de zoeira comigo, mano. Espero o TML chegar aí, filho. Tá aí, pessoal. A equipe do TML já chegou. A gente tava aguardando. A chuva já passou. Boa, boa. A mulher tentou roubar a nossa VTL, mano. Olha o que aconteceu com ela. Olha a bagunça que essa mulher causou aqui no trânsito. Se liga. Bora, vamos trabalhar. Olha lá, o policial do Romulo já tá averiguando um vagabundo ali, ó. Já mandou ele descer do carro. Vamos dar uma olhada lá, ver se ele tá precisando de ajuda. Um cifiliano requer ajuda. Vamos só dar uma passada e ver se tá rolando alguma coisa. Ver se ele tá precisando de alguma ajuda. Olha lá, tá revistando o carro. Tem outra equipe ali. Boa, boa. Já liberou o carro. Tudo certo. Rapaz. Tipo como que é essa avenida, irmão? Patrulhamento de Romulo, hein, mano? Aqui é patrulhamento ostensivo. Guarda seguir o Metropolitano. Aqui é os bravos. Eterra é muito bem feita e o Virgílio tá mandando muito bem nos mods, galera. Lembrando, quem quiser comprar mod de qualidade, é só entrar lá no meu Discord, tá? Lá tem o link da galera, do Virgílio, o Benvenuti, Wagner ZN, o Deleon que faz favela também. Só a galera massa. Ó, alarme de carro. Fica lá nos beigos, mano. Os caras ficam usando droga nos beigos. Aqui é sem saída. Atenção, 310. Uma mulher entrou em contato via 190. Cabo 05. QTH, alta. Colina Vaidenwood, sabe que é longe? Vamos tá dando uma olhada, deixa eu ter um PK, deixa eu ter um QRU aqui pra gente olhar, ó. O Namibu daqui, pessoal, segundo o pessoal ligou aqui pra gente, passou uma denúncia, então procurado da justiça aqui perto, vamos dar uma olhada. Região de bairro nobre, os caras se aproveitam pra poder, ó. Galerinha, tem quatro clima, hein? Tem quatro vagabundo ali, hein? Agora vai dar tudo, meu irmão. Vamos lá, segundo o pessoal passou, tem um cara aqui que é foragido. Vamos descer e vamos na miúda, hein? Vou de calibre 12, pai. Calibre 12 tá dando bom, vem comigo, vem na miúda, vem na miúda. Vamos pegar os caras na surpresa aqui, sem fazer bagunça. Eu vou até dar uma diminuída no tráfego aqui pra não... pra não dar B.O., ó. E aí a galera vai passar mais devagar aqui no local, ó. Vai, filho, passa logo, irmão, não fica moscando e olhando pra mim, não. Ó o cara, cara... Assura, filho. Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Corre, corre! Corre, corre, corre! Corre, 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 corre! Mais uma, eu vou pro saco. Não é nem um clube no mod, não é nem um clube, não, mano. Mais um, mais um, eu falo que ele já era pra mim, mano. Tem mais um, cara. Ai, vacilo. Vai apontar uma pra mim, não, vai dar. Vai, deixa eu levantar aqui. Cadê ele? Cadê ele? Corri! Nossa senhora! Olha a minha vida, irmão. Sou um bicho. Vem atirar em mim, não, vagabundo. Aqui a gente não usa Budimod, não, filho. Aqui é na raça, parceiro. Vagabundo, vai atirar em polícia, seu perme. Tá, Nil, tá, Nil. Tá todo mundo bem aí na equipe? Boa, mano. Quase que eu fui de bar. Meu Deus, irmão. Quase que eu fui de ralo, velho. Ainda vim na miúda. Os caras viram a gente parando na viatura ali, irmão. Se não fosse o meu colete, o papai não tinha voltado do plantão hoje. Galera, quero ver muito like. Comenta, irmão. Comenta. Aqui é realismo a extrema, que não tem good mod, não, filho. Caraca. Rapaziada, tem um deles aqui que é foragido. Vamos revistar o corpo? Bom, tava todo mundo armado, alguma coisa tem, né, irmão? Quase que a gente foi, hein? Ó, um cachimbo, tava de pistola, já coletei, vamos ver o outro aqui. Vamos revistar aqui esse nóia. Quem chegou aí? Ambulança e o IML. Boa, garota. Calma aí, guerreiro. Só revistar o vagabundo aqui, pera aí. Um simulacro de pistola, tá com nota falsa. Todos estavam armados, hein? Todos, todos. Calma aí, guerreiro. Preciso revistar o cara aqui. Muito obrigado pelo kit médico, guerreiro. Muito obrigado. Vamos, gente, vamos fazer isso. Nossa, Deus. Ai, Deus. Isso é terrível. Tá, um alicate, um frasco de pílula vazio, todos os quatro armados, até os dentes aí, ó. Ó, meu, guerreiro. Vamos revistar ele aqui. Calibro 12 ajudou, hein, irmão? Pegou a pistola com ele, guerreiro? Já peguei. Vamos revistar ele aqui. Paneu com esse cara aqui. Deixa eu só revistar o corpo dele. Vamos lá, vamos lá. O pessoal do E-mail leva o presunto, irmão. Uma chave de fenda. Tá, agora nós vamos fazer o seguinte. Um desses caras aqui é foragido da justiça. Os quatro estavam armados, rapaziada. Propou tiro que a minha equipe do Romu foi pro saco. Vamos checar aqui na... Na nossa viatura. Deixa eu só pegar meu computadorzinho aqui que eu deixei aqui dentro. Patrulhamento ostensivo de Romu, hein. Deixa eu só abrir aqui. Vamos checar aqui. Pronto, peguei aqui, vamos lá. Ah, não apareceu todos, por quê, irmão? Tem um ali que é foragido. Bom, não tá aparecendo aqui. A gente devia estar sem documento, mas é isso. Olha como é que ficou a minha bota. De sangue dos caras ali. Rapaziada. O que que tá rolando, irmão? O que que tá rolando aqui, irmão? O que que tá rolando aí, guerreiro? Vai roubar o carro. Ah, verme. Ah, seu verme. Tava na van, rapaziada. Se liga. Os caras mandaram ele descer da van. Ele abandonou a van e tentou roubar o veículo aqui, ó. Tá difícil plantar o que hoje, irmão. Bairro nobre é foda. Os caras tentam roubar. Todo mundo abandonou. Quebraram a porta do carro do IML. Vamos verificar aqui a van. Aguenta aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele tava na van. O pessoal foi olhar aqui, ó. Ele desceu correndo. Olha isso, irmão. Um tijolo de pó. Uma pistola calibre .45. Uma mala com 4 milhões de reais. Dois rádios comunicadores. Caraca, borracha. Tinha muito dinheiro dentro da van, irmão. O cara apavorou aqui. Com 4 milhões dentro da van, ele ficou louco. Vamos ver a procedência dessa... Ô, Copom, verifica pra gente aí. 00, bravo, união, dado 389. Seguro vencido. Já chamo o guincho pra levar. Pode chamar alguém a gente pra vir buscar aqui, que é sério. Apoio do policiamento. QTH. Colina vai meu. Vamos revistar o NOI agora. Trânsito que já tá um pouco mais tranquilo. Apoio do policiamento. QTH. Colina vai meu. Remédio tarja preta. Pô, mas esse povo é tudo... Tudo vive na base do remédio, irmão. Rapaziada, é isso. Plantão de Romu. Bairro Nobre. Foi preço pra caramba o nosso patinamento. Hoje, Páscoa, foi de mês. Vou pro hospital ali fazer um curativo. Esperar o guincho vir buscar essa van. Deu bom hoje, hein, cara. Hoje deu bom. Hoje a gente tirou vários vagabundos da rua aí, ó. Prender não resolve, né, irmão? Os caras saem, então é melhor isso aí, ó. O IML vim buscar. É isso, galera. Quero ver muito like, comenta, compartilha. Equipe de Romu, Goiânia e Goiás. Só mod qualidade no meu canal. Quem quiser ajudar o canal com o Pix, primeiro link na descrição. Fechou? Tamo junto. Valeu, muito obrigado. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti